Música A Polícia Caderal pra ele aqui ó, pra ele a Polícia Caderal Pra ele o amigo do Dantas O amigo do Daniel Dantas O Aécio Neves Ainda faz a gente parar na remota aí da presidência, escoltado Isso é escoltado Bora Gilmar, bora Gilmar, bora Gilmar, bora Gilmar, bora Gilmar Bora Gilmar, bora Gilmar, bora Gilmar Música Pessoal, vamos dar os parabéns pra ele ó, bora Gilmar Fora Gilmar, bora Gilmar, bora Gilmar, bora Gilmar, bora Gilmar, bora Gilmar, bora Gilmar E essas foram nossa notícia Ajude o nosso canal e se inscrevar para que você possa receber mais vídeo E não esqueça de dar um like em gostei Assim você estará incentivando a postagens de mais vídeos Se virou notícia, está no giro Grapeuna Abertura